E voltamos com mais Crimson Tactics. Bom, vamos continuar aqui, né? A nossa quest pelo fim dos necromantes aqui. Que estão destruindo a vida de todo mundo aqui nas florestas. Vamos lá. Eu espero que faltem poucas missões pra gente terminar isso aqui. No vídeo passado ele ficou um pouquinho grande e eu cortei alguns combates. Mas nesse aqui eu acho que não vou cortar nenhum, galera. Vamos lá. Não queremos machucar ninguém. Só estamos na busca da criatura que está destruindo tudo. Essa é a nossa casa. O que acontece aqui não é da sua conta. Prepare-se para morrer, invasor. Nossa. Sério? Caramba! Ok. Tem inimigo atrás. Olha só, mano. Cavalo na frente. Quem é o tiro aqui? Discípulo eslavo fica. Eu acho que eu vou tirar o nosso duelista. Tira ele. O mago de gelo fica. O Sir Emerick sai. Se o Sir Emerick sair, é dois. Eu vou deixar ele porque ele é forte. Eu tenho que upar ele pra próxima... A próxima parte, né? Eu vou tirar a RH do Twitter. Vou deixar o discípulo eslavo. Vambora. Let's in Buera. Vamos vir aqui... Pra dar porrada no inimigo aqui. Cerca aqui. Vim pra cá pra poder subir aqui. GG. Nível 25. A caveirinha. Olha isso. Olha isso. Eu vou vim cá pra cima, mano. É a melhor maneira de conseguir dar um dano em alguém. Bom, esses necromantes são bem irracionais, né? Por que que eles estão atacando a gente? Fizemos nada de errado? Vou vim aqui. Habilidade. Winter's Off. Vou bufar todo mundo em linha... Em cruz aqui. Em linha cruz. Bufa todo mundo em cruz aqui. Vai durar menos tempo, mas tá tudo bem. Vamos lá, Cavaleiro de Dragão. Acho que o Ser Emerick vai tá bem forte pra quando... A gente for fazer a parte dos samurais lá. Nossa, mano. Envenenou o personagem aqui. Eu fiquei triste com a morte do nosso necromante no episódio passado. Eu pensei que ele... Eu errei a porra do ataque. Eu pensei que ele fosse virar um personagem fixo da nossa party. Mas ele simplesmente morreu. Coitado. Vou tacar uma cura aqui nele pra dar dano. 67? Acertou. 121 de dano. Carai. Vamos vim cá pro canto. Mais seguro. Bom, esse esqueleto é diferente, não é? A fotinha dele... Ou tá igual? Eu vou vim pra cima do mago ali. O discípulo eslavo. Bloqueei. Eu tô pensando. Será que vale a pena atacar com o cavaleiro? Será que não vale a pena só bloquear? E depois usar umas habilidades? Morreu. Caramba, essa elevação aqui é muito boa, cara. Ó a vantagem que a gente tem. Vamos vim pra cá. Blizzard, blá, blá, blá. Dá pra stunar? Vamos ver. Beleza, atordoei o maluco no cavalo ali. Se eu não pegar o de baixo, eu vou lá naquele de cima ali. Vamos ver se eu consigo bater aqui. Toma! Maluco o dragão deu um crítico. 260 de dano. Eu gosto assim, mano. Quando o dragão é mal. Quando o dragão é da maldade. Lança. Toma porrada. Vai lá, caveirinha. Faz teu dia. Nossa, caveirinha critou no dragão. Deixa eu pensar aqui. Cara, eu vou só dar um ataque normal aqui. Não dá dano nos meus ataques. E ela vomita ainda. Ah, filha da puta. Como é que eu faço aqui? Vale a pena talvez curar o maguinho? Eu vou curar ele. Não quero que ele fique à mercê de tomar um osso na cabeça, não. Vamos lá, discípulo eslavo. Valhala! Porrada. Teu crítico. Maluco. Olha o dano do discípulo eslavo. O ataque do zumbi é mais forte do que... Do que o meu ataque. Impressionante isso. Olha isso, mano. Headshot nem chega lá. Vamos tentar. Ele até chega, mas... Porra. Não dá dano. Desgraça. Vamos vir pra cá, pra baixo, pra não tomar tiro. Vou ter que sair da elevação pra não morrer. Ah, lembrando, galera. Derrotando os personagens que aqui estão... Se eu não me engano, os esqueletos morrem, né? Se a gente derrotar os evocadores. Vamos lá, vamos ver. Impaling Icicles. Será que vai? 50% de chance. Foi. Derrotamos o cavalinho. Ah, sobre os comentários de vocês de magia da Miss. É uma das coisas que mais me frustra nesse jogo, galera. Acho que magia da Miss é um erro absurdo, que não deveria ter aqui. Deveria dar menos dano. Deveria valer mais a resistência do inimigo do que qualquer outra coisa, né? Mas magia da Miss, pra mim, é um absurdo, cara. Não aguento, não. Suit Dragon. O que isso faz? Recupera a vida. Ah lá, mano. Eu consigo curar o dragão. Interessante. Tá. Vamos vir cá pra cima. Ou vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos se aproximar desse oponente aqui pra gente matar ele. É meio frustrante você dar uma magia... É meio frustrante você ter que ir pras costas do inimigo pra acertar magia neles. É meio zoado. Eu aceito com ataque físico, né? Ataque físico ter que ir pras costas pra dar crítico, eu acho normal. Agora magia, doido. Faz sentido nenhum. Vamos exorcizar esse bicho aqui, que eu não quero me livrar dele daqui a pouco, não. Não quero que essa porra levante, não. É impressão minha ou os combates estão ficando meio que mais fáceis? Tudo bem que os inimigos estão nível alto e estão batendo forte, mas os combates estão mais fáceis. Pelo que parece. Vai jogar o osso em minha caveira, quer ver? Ah não, bateu. Vamos lá. Headshot. Será que dá crítico? Deu crítico. 304 de dano na caveirinha. É caveirinha, não é teu dia de sorte, não. Pra cá. Não posso usar magia. Só uma furada de lança no botico aí do cavalo. Vou atordoar... Quem eu devo atordoar? Acho que eu vou atordoar o cavalo aqui. Pronto. Dá um stun lock no inimigo de cavalo pra ele não correr. Aqui eu posso bater. Ah, mano. Eu esqueci. Eu sempre esqueço que o bicho countera com vômito. Aqui parece que tá safe, não parece? Sendo sincero, eu vou vir pra cá. Eu vou mandar o discípulo eslavo matar os dois zumbis ali. Cara, a foto desses zumbis é muito maneira, né? Só agora que eu percebi que o jogo é caprichadinho, né? Não é todo RPG do gênero tático que é caprichadinho nas imagens. Nos personagens. Nos personagens. Cacete! Caramba! Porra, esqueleto! Caralho! Velho, o esqueleto deu um hit kill na gente. Toma aí também, viado. Caraca, mano. Deu um critão na nossa boca. Será que crita... Ah, não. Não. Oh, não. Oh, não. Não tem como sair daqui. Vou dar porrada normal. Ei! Tá, critei! Ah, galera, eu tô gostando demais desse jogo, tá? Então, possivelmente, eu vou zerá-lo aqui no canal. A despeito de outros jogos. Então, por exemplo, talvez eu traga mais desse jogo do que Napoleão. Quem sabe? Tem outros jogos pra gente jogar também que estão saindo aí que eu tenho que ficar de olho. É raro sair um jogo tático... É raro sair um jogo tático... Tipo Ogre Barrels, né? Que é bom. Embora parte da dificuldade desse jogo seja minha culpa, né? Porque eu escolhi aquele modo lá que... Deixa mais difícil. Que os inimigos se adaptam e tudo. Eu ainda acho que esse jogo tem um exagero em algumas coisas. E pouca variação de magias. Por exemplo, eu já peguei todas as magias de clérigo. Não tem mais o que pegar. E eu não sinto que o clérigo... Eu sinto que o clérigo poderia ser mais ofensivo. Mas por falta de magias pra fazê-lo, ele não é. Mas como é que eu venho pra cá? Não dá pra se mover pra cá, não? E pra cá? E pra cá? Ué, que estran... Que bugado, mano. Pera aí. Move. Ah, tá... Nossa, tá bugado, galera. Acho que aqui ele não anda, né? Esses blocos aqui atrapalham. Essa passagem zoada aqui. Vamos lá. Flecha não passa por aqui. E passa sim. Que estranho. No meio das árvores. Não era pra passar, não. Não era pra passar no meio das árvores, não. Vamos lá. Shield Bash. Toma. Não gritou, mas deu um dano bom. Agora vamos lá. Impaling Icicles. 95%. Ah, não matou ninguém. Ah, vou vir pra cá. O que você vai fazer, minha querida? Correu. Eu vou correr. Bater, dar um dano maneiro. Ela não tá atordoada. Eu vou defender, galera. Eu não vou apanhar mais, não. Cara, eu prendi. Eu anulei um zumbi com a jaqueta. A jaqueta é muito boa. Eu simplesmente anulei o esqueletinho inimigo aqui. Acho que eu vou usar o cavaleiro assim. Eu vou ficar defendendo. E na hora de atacar, eu vou usar uma skill. É a melhor maneira. Pelo que parece. Vamos exorcizar o esqueletinho aqui pra não ter problema. Animação bugou. Beleza. Vem pra cá. Morreu aqui. Pô, eu quero muito pegar o que ela deixou ali. Vamos pegar. Eu quero muito saber o que tem aqui. Ah, uma marca da classe necromancer. Legal. Vamos lá. Krita. Ah, gritou. Não derrubou no chão. Cara, inimigo parrudo, mano. Tipo, inimigo parrudaço. Esses necromantes aí. Toma, desgraçado. Pesce. Não vai dar dano. Cara, ela não apanha. É impressionante, galera. Esse zumbi aqui não apanha. Agora apanha. Ou eu que tava vendo errado, né? Provavelmente ela ia ficar com 8 de vida. Não que eu ia dar 8 de dano. Chega a dar pena desses inimigos que vêm pra cá. Esses necromantes que não usam magia nenhuma. Necromante apanha menos de magia, né? Eu tava vendo isso no episódio passado. Quanto mais bicho ele tiver up no cenário, ele apanha menos pra gente. Isso é bem legal. É uma mecânica interessante. Vamos lá. Exorcismo aqui. Dretesca tempate. Caralho, deu miss. Real miss, a porra do exorcismo, velho. Ai, ai. Beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Será que eu acerto daqui? Será que eu acerto alguém daqui? Não, desgraça. Complicado acertar essa mulher aqui. Vamos subir aqui. Ela vai correr mais pro canto, a desgraçada. Vai lá, desgraçada. Corre. Olha lá, mano. Chata pra cacete. Summonou um bicho. Filha da puta. Beleza. A gente consegue matar ela sem precisar matar o bicho que ela sumonou. Eu acho. Vai lá, Sir Emerick. Flau. Toma. Vamos derrubar ela. Vai acabar. O esqueletinho vai sumir. Aê. Conseguimos. Esse combate foi legal. Se por acaso eu pular do nada pro diálogo, é porque o combate não foi tão legal, galera. Então já saibam. Já fiquem sabendo aí. O Sir Emerick definitivamente tem que pegar nível pra gente poder fazer a missão dos samurais, que é vinte e pouco. Skill nova pro nosso mago aqui, ó. Intense Magic. Eu posso castar uma versão mais poderosa da minha magia. Eu definitivamente preciso desse feitiço aqui. Só que eu não tenho outras magias. Deixa eu ver aqui. Resilient. Da Mind. Eu vou tirar isso dele. Eu não preciso de... De Winter's Off. Eu preciso de magia forte. Tipo Hipotermia, que causa Slow. Agora eu tenho as três magias de dano mais poderosas do mago. Qual cajada é o melhor aqui? Não, esse aqui tá com outro personagem. Leather Bound 120. 20. 15. Bom, esse livro aqui é muito bom. Eu tinha esquecido de trocar. Ahn... 20. Peasant Clog. Ahn... The Quill... Acleton. Olha. Eu tô com os itens bons. Eu não preciso trocar nada, não. Deixa eu ver aqui. Não tem mais nenhum skill pra pegar. Vamos lá. Tamo quase no final aqui. Entrusos, isso é o mais longe que vocês irão. Nossa. Caramba. Ok, vamos lá. Fantasma. Espectro. Eu vou ter que levar o personagem... O personagem aqui. Dragão fica porque ele voa, né? Arqueiro Blast. Não sei se eu tiro Blast. Eu vou deixar o Blast pra acertar quem tá longe. Ahn... Deixa eu ver quem eu tiro. Eu acho que eu vou tirar o Discípulo. Não precisa mais dele aqui nessa parte, pelo menos. Foi mal o Discípulo. Ahn... Eu vou levar o RH do Twitter. Ela vai ser mais útil. Não. Nem ela também. Eu vou levar a Assassina. A Rogue. Pra ela matar os bichos que estão separados aqui. Vamos lá. Pra ela finalizar os inimigos que são fraquinhos. Vamos lá. Acho que eu posso atordoar esse... Vamos lá. Atordoei. Boa. Vou deixar ele sossegado. Não vou focar ele por enquanto. Ahn... Vou subir direto aqui. Com o personagem principal. Vou tentar... Nossa, olha o quanto que ele pula, cara. É foda andar de armadura, né? Não dá nem dano. Aquele fantasma tem que ser destruído. Mais rápido possível. Senão ele vai encher o saco. Vamos vir aqui embaixo. Não dá pra acertar. Dá. Dá sim. Esqueleto não cospe na gente. Então... Tá ótimo. Vamos vir aqui. Bater nesse inimigo aqui. Ó o dano que o assassino dá nas costas, cara. Que foda. Ethereal Blast. Enquanto ele estiver acertando os cavaleiros, tá tudo bem. E não pode acertar os milis. Os magos do jogo também. Fechada. Toma. Vou focar aquele esqueletinho ali. Porque eu tô com medo dele vir pra cima. Ahn... Mandy não pega aqui. Mas a cura pega aqui. Não pegava no de trás. Mas pega o da frente. Ei, caralho. A Rogue é fraca, né? A assassinazinha. Então tem que tomar muito cuidado com ela. Ela é muito boa pra pegar os inimigos que estão longe. Ela consegue atacar e bater no mesmo turno. Ou seja, eu vou atacar esse bicho e já vou correr. Às vezes é melhor se posicionar na frente, bater e correr. Do que ficar esperando uma oportunidade de atacar pelas costas. Alguns inimigos são só muito poderosos. Vamos lá, dragão. Rapaz, tamo aqui. Deixa eu ver aqui. Habilidade roubar buffs. Não tem nenhum. Coitado. Dagger. Cara, ela tem dano de penetração, né? Olha... Ela dá dano mesmo. Olha o quanto que ela anda, cara. Caralho. Olha o quanto que a assassina anda. Que foda. Eu vou utilizar esses personagens aqui com muito prazer. Toma lança nas costas aí. Ah, vamos lá. Eu não tenho hipotermia ainda pra usar. Eu posso silenciar... Ah, o cast intenso aqui, ó. Custa cento e pouco. A conjuração intensa que a gente liberou. Bater normal. Eita, filha da puta, hein? Ai, complicado. Vou ficar parado aqui. Não vou deixar andar, não. Se nem... É, atordoei o bicho ali. Ei, caralho. Complicado. Deu porrada na assassina. Olha lá. O outro foi lá pra cima. Deu miss, otário. Achando que eu sou trouxa. Esqueletinho derruba. Pronto. Pode dar mole pra esses esqueletinhos, não. Agora sobe aqui na pedra. É assim que se faz um jogo tático, galera. Olha o cenário. Olha o level design. Tá faltando essas coisas no dia de hoje. Musiquinha maneira. Combate maneiro. Eu adoro jogo tático. Pra mim, por enquanto, esse jogo tá muito bom. Até agora, os poucos defeitos que eu encontrei foram tipo... Foram tipo bobeira. Pouca variedade de classe, por exemplo. É um defeito meio... Que eu achei meio foda. Mas por enquanto, o jogo tá indo bem. Pelo menos na arte e na variedade de... Diálogos e personagens. O jogo tá me ganhando nessa parte. Olha só. Eu posso roubar, mas espírito não tem. Tem propriedade privada, né? Não tem o que roubar dele. Não tem o que ser expropriado. Vamos lá pra cima. Mano, eu tô gostando da assassina. Olha isso. Ela ataca, anda metade do mapa. Faz uma maratona. Força o inimigo a me atacar. Pouco dano. Eu não posso acertar os dois aqui, eu acho. Teria como acertar os dois aqui? Não, não tem como, né? 200. Vamos bater aqui. Esse é o maior dano que a gente pode dar no momento. Pronto. Acabou aqui. Desgraça. Vai correr pra onde, minha filha? Foi pra baixo. Essa defesa é contra magia. Ela tá ferrada. Essa foi a pior coisa que ela fez. Vamos defender aqui, na moral. Ou a gente ataca? Eu vou atacar ela, vai. Eu não tenho como usar hipotermia. Então vamos usar conversão de mana pra encher. Aí no próximo turno eu vou poder atacar com hipotermia pra dar um dano em área ali. Ou castar intenso o Icicles, que vai dar muito dano. Pra cá, pra cima, sempre mais alto. Não. 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 Pera aí. Beleza. Tchau. Tchau, esqueletinho. Tchau. Esqueletinho sem arãs com o mococão. Rapaz, minha assassina vai morrer, coitada. Vamos vir aqui, exorcizar. E não volte mais, cria das trevas. Satã. Vamos subir aqui. Por isso que eu fico tossindo. Fico forçando a garganta. Eu não sei o que eu vou fazer agora com a nossa assassina aqui. Com a nossa rogue. Firearm. Posso dar um tiro. Posso dar um tiro aqui embaixo também, mas vou errar. Posso dar um tiro aqui em cima, vou errar. Flau. Toma. Eu tinha me esquecido disso, mano. Que bandido usa... Bandido tem arma, né? Bom, tamo atrás da necromante aqui. Quando precisar, eu vou roubar ela. Vamos embora. Qualquer coisa, eu meto um shield bash no inimigo aqui. Derrubo o desgraçado daqui. Vamos ver. Toma. Shield bash, filha da puta. Vamos ficar na frente dela pra ela não correr. Não tem nenhum personagem que bate nas costas aqui, né? Nenhum guerreiro. É tudo... Tudo esporradeiro. Ela jogou pedra em mim, filha da puta. Toma! Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Hipotermia. Cast intenso. Puts. Vai dar pouco dano isso aqui. Nossa, não vai dar dano nenhum. Ah, ele tem resistência à magia, né? Por causa da... Dos bichos sumonados, né? Deixa eu ver. Icicles. Intenso. Icicles dá menos dano do que isso aqui. Sacanagem. Vamos vir aqui no... No bicho aqui dela... Dela aqui. Normal. Beleza. Finaliza. Não deixa nenhuma criatura viva pra gente poder dar muito dano no bicho aqui. Na... Na muié. Muié é um bicho, né? Fazer o quê? Ah, vamos lá. Pra baixo. Olha, pra baixo é mil vezes melhor. Magic suppression. Eu não quero ela castando outra criatura tão cedo. Aqui em cima dá pra dar um tiro de revólver. Eu queria roubar esse inimigo aqui, ó. Weapon? Não, não tem como, né? Moedas. A fantasia, o roleplay de ter o assassino é maneiro. O rogue, no caso. Mas no combate ele não é tão legal. Eu vou tentar dar um uso pra ele melhor. Mas não é o uso que eu gostaria de ter no personagem, não. De roubar e tudo. A não ser que seja uma coisa, tipo, muito útil. Tipo, roubar uma arma que só o chefão tem. É bom ter um ladrão na pare, né? Em jogos de fantasia. Sempre bom. Eu queria que ela pudesse ser mais útil contra inimigos fracos. Tipo, dar um ataque só parece ruim pra mim. Se ela desse dois ataques, talvez fosse melhor. Talvez eu tenha que upar, né? O personagem. Levar em consideração as passivas. Depois desse vídeo aqui, eu vou provavelmente dar uma olhada nisso. Porque eu vou ter saído dessa dungeon aqui. Aí eu vou poder decidir o que eu vou fazer com os personagens que eu usei aqui. Mas vou dizer pra vocês que eu pretendo ter um Rogue no grupo. Se a história do jogo não me der um, eu vou utilizar essa daqui. Acredito que vai chegar o momento da história que vai ser que nem Tachix Ogre, né? A gente não vai trocar mais. Vai ser só os personagens da história. Agora que eu me lembrei. Como ela usou a defesa, por isso que a magia dava menos dano. Não era o fato de ter bicho perto, não. Dá pra vir pra cá e bater? Não dá, não. Eu vou, talvez... Vamos buffar essa personagem aqui? Thunder Whore. Quer dizer... Whore, né? Rugido. Não é prostituta, não. Vamos lá. Lá pra cima não acerta ninguém. Olha. Cruz. Acerta. Ah, filho do má égua. Desviou. Vamos lá, Rogue. Esse bicho tem item. Eu preciso saber. Ele não tem nada. Olha. Ele não tem nada, doido. Será que eu consigo roubar a moeda dele? Zero. Ele não tem. 100%. Vai, vamos lá. Ai, tinha dinheiro! Caramba! O fantasma tinha grana. Interessante. Bom saber que os mortos têm dinheirinhos. Vai que ele era um grego, né? E... Colocaram umas trachimas no caixãozinho dele. Ou talvez fosse um cachaceiro que morreu devendo alguém. Aí deixou o dinheiro pro cara vir buscar. Let's exorcizar the enemy. 88%. Adeus, esqueletinho. Você não tem lugar neste mundo, fera. Atacar com a adaga? Não consigo andar? Consigo andar. Opa, peraí. Vamos roubar a mulher? Ela parece uma iraniana, não parece, essa necromante? Vamos lá. Vamos roubar. Vamos ver o que ela tem pra ser roubada, né? Olha, mano. Se eu tirar o hijab nela, será que a polícia dos costumes vem e mata ela? Eu vou roubar o cajado dela. O cajado dela parece ser bom. Mas é... Será que se eu tirar o hijab e a polícia dos costumes vem e mata ela? Ah, mano, dei-me isso? Como que eu dei-me isso? Se o jogo falou que era 100% de chance. Shield Bash. Pronto. Derrubei o esqueletinho. Estranho, né? O roubo do cajado da Miss. Acredito que... Acredito que não dê pra roubar a arma do inimigo, não. Vou tentar de novo, mas acho que não dá, não. Vou vir pra cá. Será que eu consigo buffar com o Thunder? Vamos buffar os amiguinhos, né? Não tem como atacar ninguém aqui com o dragão, não. Eu acho que eu vou só atacar esse inimigo aqui. Vamos lá. Impaling Icicles intenso. Nossa, olha o dano, galera. Caramba! O mago agora tá implacável. Contemplem o mago e seus poderes O mago tá insano de forte agora. Pronto. Acerta. Será que Krita? Não, não Kritor. Nós não temos tanta sorte assim. Vamos tentar mais uma vez. Não dá, não dá. Fiquei sem mana. Droga. Será que deu miss porque ela usou o bolivro e se protegeu? Tem essa questão, não tem? É de uma possibilidade. Será que eu consigo curar aquele bicho e matar ele? Não tem range. Droguinha. Aqui também não tem range. Não dá pra curar ninguém. Não dá pra curar ninguém. Não dá pra salvar ninguém. Vamos subir aqui. Aqui de cima vai ter range para as coisas. Exorcizar o bicho lá em cima. Pláu. Tchau. Tchau. Intenso. 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 Caramba. A intensidade do conjuramento aumenta o tempo do stun. Ele vai ficar quatro turnos parado. Cara, não tinha ideia de quão boa era essa habilidade. Caramba, que personagem foda esse maguinho agora. Agora o maguinho tá muito pausudo, mano. Ele vai matar todo mundo. Toma. Acabou. We've done it. Eita. ele tá próximo. Ele tá aqui. Rápido. Ih, o Victor tá próximo. É o final ali, galera. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui em relação às habilidades. é, não tem nada em relação às habilidades que a gente pode fazer, não. A gente tá safe. Iron Amulet. Esses amuletos. Eu preciso fazer novos amuletos. Depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer. Simboera. É a última parte da floresta. Tomara que seja maneira. É uma pena o que aconteceu com o nobre Victor, né? que se sacrificou pra salvar as pessoas, mas não teve descanso. Acabou virando um morto vivo. Ah lá, ele tá matando todo mundo. Ah, não. Eita, acertou. Maluco. É, doeu, né? Caramba, Blasa. Mano, gostei. Esse jogo tá muito bom. Ok, dá pra levar mais um aqui. Ahn, eu acho que eu vou levar o discípulo eslavo aqui, junto com a RH do Twitter. A assassina vai junto também, porque eu gostei dela. Deixa eu pensar. Não, vou levar ela não. Tchau, Charlotte. Você foi muito bem, mas eu vou levar o nosso pistoleiro aqui. Vamos lá. O duelista vai se dar melhor aqui. Nossa, eu vou ativar o Berserk com o discípulo. Ele vai comer Cus. Discípulo, se estiver vendo isso, saiba que você comerá Cus. Ahn, 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 eu vou cobrir esse lado aqui. Flechada. Piu! Podia critar, hein? Se crita, morre. Veio em cima da gente, olha ele. Vamos lá, Victor Rain. Eu não estou medo de você. Motherfucker. Machadada. Pouf, trezentão na fuça. Olha isso, mano. O que é isso de... Ah, RH do Twitter errou. Poxa, RH. Não dá pra depender só dela, né? Pronto, tapamos aqui o caminho. Não vai ter mais bicho aqui. Tchau, esqueletinho nojento. Vamos flanquear por aqui agora com o nosso duelista. o cenário é favorável pra gente nessa missão aqui. Muito favorável. Vamos vir aqui. Ataco o espírito. Ah, filha da puta! Opa, essa magia é diferente, Fulmination. eles têm umas magias novas de vento, né? De raio, no caso. Vamos lá, como é que tá? acho que eu consigo atordoar esse desgraçado aqui. 62. Consegui. Agora eu vou subir e vou dar a volta, né? Porque se eu ficar aqui eu tô ferrado. Vamos subir aqui. Vamos lá pra frente com o nosso personagem, com o Mezenga. senão a gente vai apanhar. Vai apanhar não, os amiguinhos não vão conseguir jogar. Nossa, mano, vocês tão ouvindo esse no fundo do jogo aí? Que porra é essa? Vamos subir aqui. Vou dar o Winter's Oath no nosso cara aqui pra ele recuperar a mana. vai, discípulo eslavo. Nossa, se eu ativar Berserker nele, ele virar nos amiguinhos, vou ficar muito triste. Discípulo, faz teu nome, discípulo. Honra a tua família, discípulo. Beleza, stunado, stunado. Ah, não, não, olha. Mil vezes melhor focar esse esqueletinho aqui do que focar o zumbi. Opa, deu miss. Acho que eu vou só virar aqui e dar porradão nas costas. Vamos lá. Toma! Depois eu vou direto naquele zumbi ali. Vamos lá. Eu não vou ativar o Battle Lust porque eu vou me ferrar. Toma! Caralho, discípulo. Caralho! Discípulo deu um critão de 476. Obrigado, discípulo. Que isso, doido? Olha o ciclone que o bicho usou em mim. Tá ligado que vai apanhar, né, bicho? Precision Strike. Precisa disso? Precision Strike só é bom quando o inimigo tem chance de desviar. Eu vou ativar a defesa. Não vale a pena bater, não. Vai tomar. eita que eu tomei flanqueamento. Beleza, o dragão tem muita vida. que maluco. Parar de bater no cavaleiro, doido. Move. acho que eu vou bater nesse cara aqui. Vai cuspir em mim? Não, não vomitou nada em mim, não. O Victor parece que não tem essas mecânicas de vomitar nos outros. Impaling icicles intenso. Toma, cruzeiro. Metade da vida. Não dá dano. Tudo fraco. Olha, eu vou exorcizar esses inimigos aqui, cara. Não quero que fiquem voltando, não. Não. Será que dá crítico? Ah, deu crítico. Cara, que sorte, hein? Vou dizer pra vocês. que sorte, cara. A gente é muito sortudo com o Blas, hein? Vamos. Não tem como usar a habilidade da montaria. Vamos atacar aqui na frente. Vapo. Vumitaram na gente, filha da puta. Eu não vou me mover, não. Vou ficar parado. Comigo ficando parado aqui, eu faço uma muralha imbatível aqui. Vamos vir pra cá. Reach Armor. Pronto. A armadura do cara tá enfraquecida agora. Prendi o espírito aqui, galera. Ele não sai mais daqui. Dual Strike, vamos ver. Ah! Entendi como é que funciona o Dual Strike. O Dual Strike, eu preciso ter duas armas milis. Porque se eu tiver uma só, ele não ataca... Ele não ataca do jeito que eu quero. Toma! Vomitou no discípulo eslavo. Pô, mas o duelista, então, se provou ser mais útil do que eu esperava com essa habilidade dele. estuna. Cara, olha essa... Esse espírito bizarro aí fazendo... Tá me dando medo dessa fase aqui. Tá atordoado, né, cuzão? Stunning... Pronto, vai durar um turno só. O nosso stun é reduzido, né? Esses bichos mais parrudos, né? Deixa eu vir pra cá... Impaling Icicles... Ó, o stun já saiu aqui. Vamos dar mais um aqui. Vamos manter no CC lock aqui. Tomou... Tomou crítico. Otário. Pra cá, pra cá... Headshot aqui. Mano, não dá dano, mas vamos lá. Deu crítico, olha. Ó o crítico que deu de 158. Foi bom. Quem que falta... Quem que falta exorcizar aqui? Ressuscitou um inimigo ali, mas eu não posso fazer nada em relação a isso. Caramba, maluco! Matou o discípulo. O zumbi mordeu o discípulo, matou ele. Beleza, já foi aqui. Se foi o espírito aqui. Vamos vir pra cá. Ataca aqui. Não critou, mas deu um dano bom. Acabou? Acabou? What? Mezenga, você é um chato idealista e minha irmã morreu por causa das suas ações. Mas depois de tudo que aconteceu, eu sei que você é um cara... Bom, eu não tenho nenhum arrependimento em lutar do seu lado. Agora não. Seu discurso pode esperar, não é? Bom, desespero e morte muda a perspectiva de um homem. E eu preferiria escolher o seu lado do que ser um amigo do Victor. Eita, uma mulher no dragão. Cacete! Assassinados pelas próprias evocações. Que irônico e tolo. Mas me salva o trabalho de ter que matá-los eu mesma. Quem é você? Você é quem eles chamam de rainha? É sério que você fez essa pergunta depois que você viu os mortos se ajoelharem para ela? Deveríamos correr. Quer dizer, olha aquele dragão. Dá para estudar a anatomia só olhando para o bicho. que isso, doido? Mesmo os guerreiros mais fortes correm depois de testemunhar o que vocês testemunharam. E ainda assim, vocês ficam firmes e ainda fazem perguntas. Talvez não seja a força que faz vocês chegarem até aqui. Eu só quero aprender o seu nome e a verdade por trás dos eventos que ocorrem na floresta. Muito bem. Eu garantirei seu desejo como uma recompensa pela sua perseverança. Eu sou Naemira Leite. E enquanto o que aconteceu foi aquela covem de magos sombrios que fizeram um ritual fora do... da alçada deles para me alegrar. Se torna tedioso quando pessoas falham em se agarrar aos limites de sua força. E o que... E o que eles esperavam em retorno? Se juntar a minha, claro. Porque a minha Covenant é muito mais poderosa do que a deles. Para ser honesto, necromancers são conhecidos por morrerem para ansinhos enquanto dormem do que por barbaridade em batalha. Então é melhor que... É melhor que tenhamos números porque diferenças em ideais nos mantêm unidos. Espera aí, não entendi isso aqui. É, ela falou que é melhor que eles fiquem juntos porque eles têm diferentes ideais que os mantêm unidos. Alguma coisa assim. Vou garantir passagem segura para você para fora das florestas, mas não volte mais aqui. Aqui não é onde os vivos pertencem. Só a morte tem significado aqui. Cara, eu perdi a batalha ou eu ganhei? Eu pensei que se eu ganhasse a batalha... Eu pensei que eu... Tinha alguma coisa no meio da batalha que só acabou. Bom, acho que é seguro assumir que o perigo foi apaziguado por enquanto. Podemos sair desse lugar horrível? Sim, feitiçaria pode ser muito... muito assustadora de vez em quando. E eu já tive o suficiente por um dia. Acabou. Será que a gente ganhou? Ou ela foi um evento da batalha? Ó, o discípulo está caído no chão, coitado. Era para ele ganhar mais XP que todo mundo. Não, não foi. RH do Twitter. Só o Paul ou o SirEmerick. Ok. Cacete, conseguimos sair, galera. Bom, vamos voltar para a cidade aqui de Oclória e vamos encerrar. Tadinha das pessoas. Tendo que retirar os mortos agora. jovenzinhos, vocês estão salvos? Os deuses responderam minhas preces. O que aconteceu? Lidaram com o problema? Não tem mais sinal dos mortos desde que vocês saíram. Não se preocupe, já acabou. Não precisa mais temer os mortos entrarem no vilarejo. Oh, isso é fantástico. Eu temo que dois de vocês devem ter encontrado... Eu temo que vocês dois devem ter encontrado coisas horríveis na floresta. Nós não morremos fácil, mas infelizmente chegamos tarde para salvar o Victor e os outros aldeões que entraram na floresta. Eu entendo. Bom, vilarejos como o nosso de vez em quando sofrem casualidades de guerra e calamidades. Vilarejos que ficam longe. Ninguém consegue imaginar as absurdidades que podem acontecer conosco nos dias de hoje. Nossas perdas foram parte... Nossas perdas fazem parte de nós há muito tempo. Nossos novos mortos não são mais problema de ninguém. mas enquanto sofremos também aprendemos a valorizar a vida pelo nosso trabalho. O povo de Oclória pode ser morto, mas o espírito deles nunca será quebrado. Não se preocupem, jovens. Vocês têm nossa maior gratidão. Nunca vamos esquecer o que fizeram por nós. Saibam que camas macias e comida quente está esperando vocês quando retornarem. caramba. Tecnicamente nós não resolvemos muita coisa, né? O lugar continua cheio de bicho aqui. Bom, até o próximo episódio, galera. Eu vou estar cuidando dos nossos personagens aqui em off. O nosso Cavaleiro Dragão ganhou Dragonkin, que é essa habilidade aqui, que significa que ele toma menos dano de dragão. Olha só, interessante. Deixa eu ver os outros personagens. Quem ganhou habilidade? Ninguém ganhou habilidade. Discípulo tem três corações ainda. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu vou equipar esses personagens aqui e a gente se vê no próximo episódio. Fui!